Miami Beach, uma cidade de sonho, com praias, discotecas, resorts, piscinas, jardins, lojas e gastronomia diversificada, onde se respira felicidade. Espelho da cultura latino-americana é um oásis de surpresas para todos os que por aqui passam. Diversão é a palavra de ordem e lá também é o momento do boom imobiliário. E o TudoUp embarcou nesse tour de cultura, diversão e investimentos com a WN Negócios Imobiliários. O nosso pit stop começa agora por Miami e a gente está circulando aqui pelas ruas mais badaladas da ilha. Fique ligado nesse nosso tour internacional com muitas, muitas curiosidades. Nosso trabalho é bem diferenciado e focado no público brasileiro, porque a gente sabe que comprar um imóvel fora do país pode trazer algumas inseguranças para o brasileiro que está aí no Brasil e não entende como funcionam os documentos, a parte de financiamento, registro da escritura e tudo mais. Então, nossa imobiliária a gente faz desde a abertura da conta corrente para o brasileiro aqui no banco, nos Estados Unidos, até a entrega da chave do imóvel. Então, a gente cuida da parte do financiamento, nós abrimos uma empresa para ele comprar imóvel na pessoa jurídica. A gente faz todo o processo, acompanhamento da escolha do imóvel, cada etapa para que aconteça a aquisição desse imóvel. E depois também nós colocamos o imóvel para alocar para aqueles que desejam comprar imóvel como investimento. Então, quando eles não estão usando o imóvel, nós temos o setor de aluguel por temporada que vai colocar esse imóvel para alocação. Também temos arquitetos, decoradores, que fazem toda a parte depois da compra do imóvel, de mobiliar esse imóvel. Então, a gente tem um serviço que envolve um monte de brasileiros trabalhando para brasileiro. A WN Wagner já tem um tempo aí no mercado com diversos ramos de atividade. E agora chegamos aqui em Miami, vamos estar indo também para Orlando, onde vamos estar a curto prazo aí montando uma estrutura lá de construção de vários apartamentos para venda também. Vamos ter o pessoal aqui junto a Rafaela, que fizemos essa parceria para alocação e atendimento com o concierge, onde esse concierge lhe dá total atendimento desde a chegada no aeroporto até a entrega de volta do nosso cliente no aeroporto. Ele vai cuidar do apartamento dos proprietários para o período que normalmente a maioria dos compradores dos brasileiros, eles compram o imóvel aqui para deixar locado e posteriormente nas férias eles vão estar utilizando esse apartamento ou casa. E o concierge nesse período ele vai estar cuidando desse imóvel para os proprietários. Miami é um lugar incrível, além de ser tudo muito bonito, muito limpo, organizado. Aqui as coisas funcionam realmente e proporcionam muita segurança, que hoje infelizmente nós brasileiros não temos essa sensação no Brasil. Então nós podemos vir para cá e nos sentir bastante seguros e com essa parceria da Chris Brooks nós vamos acolher o brasileiro de forma a apresentar tudo o que Miami tem de melhor para oferecer. Nós queremos que ele se sinta inserido na atmosfera local, que ele sinta como é viver aqui em Miami ou outras regiões da Flórida e não se sinta apenas mais um turista. Então apresentar para ele outras opções além de compras. Claro que é muito bom fazer compras, mas Miami, por exemplo, tem muito mais a oferecer além das compras. E é isso que nós procuramos, que ele se sinta inserido no contexto sociocultural da região. Eu estou aqui desde 1999, eu vim com a minha família, gosto muito de morar aqui, já me acostumei com a vida americana. Enfim, é todo esse glamour de Miami. Calor de 40 graus, água cristalina e praia paradisíaca. Isso é Miami Beach e hoje vai da praia. Vem comigo! Tchau! Tchau! Hoje em dia nós temos praticamente 80% de nossos clientes são brasileiros, americanos também gostam da nossa linha, lógico. Nós estamos aqui há 11 anos e os americanos estão se adaptando a essa linha mais contemporânea e que é realmente onde o Brasil se sente em casa, né? Os brasileiros se sentem em casa aqui. Tchau! 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 Tchau. O Artefato é uma loja brasileira e o estilo de lá está aqui. Praticamente, o Artefato hoje em dia está empregando todo o estilo dela aqui em Miami. E eles se sentem muito confortáveis com tudo isso. Muito brasileiros aqui. Todos eles vêm para Miami, todos eles compram aqui em Miami. E hoje em dia está até morando aqui em Miami, como se fosse um pequeno Brasil. Bom, em nosso tour hoje por Miami, nós estamos fazendo um tour até o ateliê do Steve D. Para a gente conferir tudo o que há de mais ousado e mais tendências em decoração. E a gente está indo em alto estilo de limousine, não é Rafa? Isso mesmo, Wagner. Como que está o passeio? Ah, está sendo bem legal. Bom, a gente vai estar registrando tudo aí para vocês e daqui a pouco tem muito mais, né? É isso mesmo. Fique ligado. 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 A gente está aqui com o Steven G, que é um dos designers mais renomados de Miami e do mundo inteiro. E eu vou entrevistar aqui o Steven, que é um amigo querido e um dos profissionais da área que eu trabalho, que faz muito sucesso por toda Miami e no mundo inteiro. Steven, o que faz de você, qual é o seu diferencial aqui em Miami e no mundo inteiro do seu design? Do que você traz para o pessoal aqui, do seu trabalho, da sua arquitetura, do seu design? Eu acho que a verdadeira diferença é que estamos fazendo projetos nos Estados Unidos há 40 anos. Interior by Steven G é uma empresa de 30 anos aqui na Flórida e Miami. E no fim das contas, nos orgulhamos de fazer o projeto para o gosto dos nossos clientes. Muitos designers e empresas continuam projetando os mesmos looks repetidas vezes. Nós acreditamos que é sobre o gosto do nosso cliente e não o nosso gosto. Eu acho que o design é secundário. Acho que é tudo sobre o produto. Você precisa ser capaz de sentar nele, ser capaz de se sentir confortável, ser capaz de saber se pode sentar e tomar um coquetel ou assistir televisão sem ficar se mexendo porque não está nada confortável. Então, eu acho que a chave para o sucesso é que os móveis da sua casa têm que ser usáveis, têm que ser bonitos. Mas, se o mais importante for a beleza e não o conforto, você perdeu o projeto. Porque móveis, só para olhar, você pode fazer isso na loja, na sua casa, tem que ser super confortável. Você pode fazer isso na loja, na sua casa, tem que ser super confortável. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal